Se você não cuidar da bagagem no aeroporto, eu vou ficar muito pistorão! Dá bronca? Não é comigo não. Mas se você deixar sua mala sozinha no aeroporto, ou não chamar o segurança quando vira uma bagagem solta, se prepara que eu vou mandar você... ... e responsável... ... entendeu? A gente vai em segurança. E você? Como você vai?